Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Let's Play, hoje eu trago com vocês The One, um jogo multiplayer inspirado no Fortnite para Android, o game contém a visão isométrica e não pesa muito, beleza? Vou deixar o link na descrição via download no APK Puri, galera, enfim, velho, eu tô aqui com a máscara do Jason, né, velho, e uma roupa de presa, a gente pode colocar também esses dois personagens aqui sem ser o Jason, vou deixar o Jason que eu achei da hora. A gente pode colocar mais nada, acho que a gente ganha com o tempo, beleza? Bom, bora lá galera, eu entrei no jogo uma vez, só que eu caí em um lugar com pedras, cara, e eu meio que buguei o jogo, não é que eu buguei que eu não consegui sair, entendeu? Eu não achei nenhuma saída e eu vazei, o jogo cotei 30 jogadores no máximo, tá? Então bora lá, isso aqui vai ser minha primeira gameplay de verdade, mano, minha conexão com a internet não está muito boa, porque eu estou em um lugar bom, cara, pra coisa online, né, um lugar que eu gravo aqui, Porque é bem, digamos assim, eu tenho privacidade aqui, só que o Wi-Fi não é muito bom, velho, então bora lá, eu tô tossindo bastante, então eu não vou forçar a minha voz não, ó, esse aqui é o game, tá, galera, ó Bom, a gente pode estar aqui pulando, normal, na boa, a gente pode estar se agachando e podemos ficar agachados, cara Bom, o máximo do game aqui é 30 jogadores, beleza? Tem uma parada aqui Ah, mano, a gente se equipa aqui, eu não sabia, velho Ó, tem loot aqui no game, ó, que massa, que top Tem moeda, tem, ó, que massa, mano Caraca, que top, ó, peguei a, 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 tem como socar o cara aqui, mas acho que ele não morre, cara Será que tem loot no jogo, galera? Eu não sabia No jogo não, nessa parte aqui do game, ó Caraca, tem arma aqui, mano Scar O louco, fera Caraca, será que eu já começo com arma se eu pegar aqui? Vamos pegar várias armas aqui, então Ah, não morre não, é só pra ficar zoando, eu acho, pessoal É, só pra ficar zoando Beleza, né, mano? Tá, peguei uma arma ali, ó Esse aqui é o início, esse aqui é Bom, galera, esse aqui é o início do jogo, tá, como vocês estão vendo, ó Parecido com o Fortnite, né? É um jogo Battle Royale, tá, tá aqui o mapa Ele é um mapa grande, galera, a gente tem aqui a zona segura e pá, beleza? E, vamos lá, ó, tá dizendo que meio que é Açaí, ó, ó, essa mensagem da internet aqui Porque eu estou em um lugar não muito bom, beleza? Mas, enfim, bora pular, nossa, eu vou dar uns cortes no vídeo Porque eu estou tossindo E também fungando, né? Não é muito... Não é agradável isso, não, ó O jogo Rob tá muito fluido, galera Bem levão, tá? Leve demais, ó Cerca de 100 MB, vou deixar o link pra download Na descrição Então, vamos lá, ó Já tem casa pra cá Só que a visão é assim, velho Eu não achei muito bacana, tá, pessoal? É, eu não sou muito fã, tipo, dessa visão aqui Isométrica Mas, vamos que vamos, né, galera Primeira vez que eu vou estar gravando É... Primeira vez que eu vou estar jogando aqui o game De verdade, porque quando eu entrei Eu não consegui fazer nada, né, meu Enfim Ah, tem casa pra cá? Ah, sim Não sei se dá pra pegar veículo Olha, tem como pegar o carro, sim Tá, não vou querer pegar o carro agora, não Eu quero entrar na casa Pra ver se eu acho algum loot, velho Beleza, abri a casa Tem nada, velho Bom, beleza, mano Bora pegar o carro, então, galera Pra andar um pouco aí, né, velho Bom, beleza Beleza, 30 jogadores ainda, né Ok Ó A visão do jogo, como é que fica da hora Beleza Não, 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 não Não, velho Não cai na água, mano Ué, o carro anda sozinho Seu controle, é isso? Que carro maluco Essa é a pior jogabilidade que eu já vi, cara Caraca, que merda a jogabilidade desse carro Sai fora que eu vou morrer Gostei, não, da jogabilidade do carro, hein, galera Morreu dois, não achei uma arma ainda Beleza, vambora Ó o cara Eita, porra Sai, 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 sai Beleza, consegui vazar, galera Tá, o bicho matou um, ó Só contei uma arma ainda no jogo Caramba, mano Tá, tô seguro, mas não achei uma arma Beleza Velho, eu preciso muito achar arma, galera Na moral, mano Tá, tá apontando pra onde que tem gente com arma, parece Mas essa visão aqui me quebra, cara Caraca, velho Isso aqui é bom Isso aqui é granada Isso aqui é granada Beleza Cara, eu preciso de arma Será que tem coisa, cara? Bom, deve ter coisinha pra cá Eu preciso muito de arma, mano Porra, não tem uma arma no jogo? Achei a porra de um capacete Porra de um capacete Beleza Ó, tem água pra cá Pan, beleza Ó, bonito o game, pessoal Até, ó Beleza Morreu mais uma, hein Isso aqui é granada Eu vou ficar longe Beleza Ah, mano Não vou achar uma arma no jogo Eu acho que tem que pegar no menu Não sei Eu peguei Não ficou Estranho Não vou achar uma arma no game todo É isso? Tô achando coisas necessárias Eu achei bala Só não achei A arma, né Não achei nenhuma pistola Nem nada, velho Tipo Beleza Então, né, cara Ahn Ó, tem alguma coisa pra cá Acho que é casa, hein Beleza Bom, bora brincar Bora procurar coisa Então, ó O lugar aqui é grande Ó, fliperamo aqui o gaming Aqui, ó Fliperamo o jogo Tá, deixa eu achar aqui a porta Que eu entro 20 plays das estantes Ok, beleza Cara, se eu ficar vivo Vai ser muita cagada, cara Isso aqui é a porta? Não Ah, isso aqui é a porta, é? Não, aqui não é a porta não, ué Ah, é aqui que entra Beleza Tá bom, cara Bora lá, ó Ô, jetpack Massa, velho Nossa, um peru, velho Que nojo Revolver Opa Achei a arma, beleza Olha a demora que eu demorei Mano Olha a demora que eu demorei Pra achar a arma, velho Bom, não achei mais Ó, essa granada aqui Eu vou pegar Bom, o jogo responde bem, né, cara Vocês podem ver O jogo, ele é bem fluido E pá Ó, jetpackzão Que massa Ó, a gente dá uma voada Caraca, que massa, velho Mano, que da hora, galera Muito top Ó, isso Uso jetpack Quinze Vivos Ok Bom, eu tô com granada, né Beleza Recarreguei Tá, tem que segurar assim Ok, beleza Deixa eu até recarregar Então Treze vivos, moleque Nossa, a gente vai ficar em primeiro, velho É a primeira vez que eu tô gravando Aqui, jogando Ou Ah, porra Ai Mata o cara Mata o cara Come o peru Come o peru Come o peru Ah, o cara tá errando Vai, come o peru Beleza, enche Pega a arma Aqui, ó Mata o cara Mata o cara Essa porra é bote, velho Porra Ah, mano Eu vou matar O cara tá de shot Mata o cara Boa Pega o loot dele Tudo Vai, ó O cara tinha uma pá de coisa O cara é burro pra caralho Tá pegando tudo Ok Tá bom, tá bom Tá Oh Eita Tem como ganhar agora Nossa Corre Corre e vou usar kit médico lá na frente Corre, 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 corre Não, velho Nossa, mano Usa kit médico Beleza Usa mais Ó, refrigerante Nossa, muito pouco, cara Caraca Tá, ajudou bastante Essa arma aqui é uma bosta A pistola é bem melhor, cara Caraca Pô, não vou tentar com carinha lá, não, velho Eu vou correr Sinceramente Eu vou tentar ganhar aqui no jogo, hein, pessoal Bora dar uma voada aqui Top Mas não é uma voada muito grande, velho Eita O cara tá preparado, parece, ó Sai Você saia Ah, não posso correr, né, velho Vou morrer, será? Não, pega a arma, atário Ah, trouxão Morri Ah, tava muito difícil Os caras tão com a arma boa Peguei a arma bosta Matei um ainda, velho Fiquei em quarto, galera Se eu tivesse com a arma boa Talvez dava pra ganhar Mas então é isso, galera, ó Espero que vocês tenham gostado O jogo bacana, divertido O link tá na descrição, beleza Realmente eu gostei É sério, eu gostei Mano, é um jogo legal Ó, Jason dançando Que zoado, velho É um jogo da hora Eu pensava que ia ser pai Mas não, é um jogo bom Dá pra se divertir bastante Eu joguei aqui no modo solo É, mas Eu não sei se vai chegar a squad Ó, função não está aberta Eu não sei se tem que ter muitos níveis Mas enfim, galera Se quiserem mais uma gameplay do jogo Deixa aí nos comentários Tá isso, mano Deixa o feedback Até a próxima Valeu e fui Tchau, tchau Tchau, tchau